É um, é dois, é três! Foi! Você acha que eu comando alguma coisa? Chegou, chegou! A banda é deles, eles é que comandam. Vai, quem é que toca? Vai! Dá aqui, dá aqui o óculos, vamos lá... Pô, o meu maneiro! É! É! Começando muito bem, começando muito bem o nosso... Se o Brasil for potência, a cachaça vai substituir o whisky como bebida mundial e o pagode, o rock'n'roll. Yes, baby! E pra quem sabe conferir aqui, ó. Sem prazer. Isso aqui é o que tá na banca, é o que tá na loja, onde é que tá? Pra comprar aqui o som. Tá no tocador de CD, né, Celso? Já tá? Onde vai estar o TV? Pô, não é? É playback isso aqui? Ó, ele tá dizendo que tá no tocador de CD? Isso aqui é o DVD, meu. Olha aqui o... Segura pra mim que assistente. Opa, que história é essa que segura pra mim? Segura pra mim, meu irmão. É o gringo, ô, meu irmão. Que história é essa? Eu ligo aí pra senhora, tá? Alô, quem é o cara? Um beijo, querido. Como é o nome da sua mãe? Dona Lourdes. Dona Lourdes, olha, liga no Bando Esporte, se não tiver, fala com a operadora, é três gás de 50. Ó, tá falando aqui. Fala aqui, mãe, com a operadora. Vamos lá. Diga, diga. Tudo bom? Tudo bom, dona Lourdes. Como é que tá a senhora? Como é que é ser mãe de pagodeiro? É a coisa mais maravilhosa. Ó, olha aí. Isso é? Então, ó, em homenagem à senhora, o seu filho vai puxar um pagodinho pra senhora agora. A da sogra, pode ser? Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo, vai lá. Ela tá ouvindo, vamos lá, manda lá, vai. Aí, se põe lá pra ela. O que que vai ser? Mais um samba polêmico. Isso aqui é pra todas as sogras. Nossa, mas é pra ela. E por aqui, ó. Tia, ela gosta. Ela gosta. Olha aqui, ó. Olha aqui, Celso, o que que tá escrito aqui? Mãe. A sua mãe tá ligando também. E pra minha mãe também vai esse pagode aí, ó. Tá aí, ó. Tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica em pé aí, galera. Você viu? E ninguém se acusa. Você viu que história é essa? Ele falou, sou fã de vocês. Aí ele pegou o cavaco e falou, eu tô com uma dúvida numa nota dessa música aqui. Ah, é? Com a água ainda por cima? Olha a lâmpada, olha a lâmpada. Atenção, rupa uns cores. Olha a lâmpada. Calma, pô, os tambores. Opa, não faça isso em casa. Agora rola o pagode. Agora rola o pagode pro break. Agora eu tenho que rolar, vim. Agora. Olha o Blackberry. Agora é Black and Water. Olha, o Grêmio. Black and Water. Mas, ó, Celso. Celso, pelo menos a gente tá feliz que tomou banho. O Grêmio. O Grêmio jogou ontem contra o Júnior de Barranquia e o vestiário não tinha chuveiro. Aí, ó. Pro jogador. Se tivesse aqui, se tivesse aqui, se tivesse aqui, teria tomado banho, ó, não é? Pô, molhou o instrumento do rapaz. O meu instrumento não molhou porque eu tô de calça, entendeu? Agora eu vou ver se isso aqui é bom. Ó, olha. Número 10. Pô, agora o pagode pra gente ir pro break. Pra gente poder se enxugar, vai. Era, né? Meu amigo, não pra ter que tirar o álbum. Depois de ficar molhado, meu companheiro Ivan vai ser maquiado pelo nosso Vavá. Vavá, vem aqui, Vavá. Vem aqui maquiar o Ivan. Vem me ajudar. Ajuda o Ivan. O Ivan precisa ficar mais bonitinho. O Ivan precisa ficar assim sequinho. E o Vavá vai me ajudar. Tá dando uma pitada no gosto do Ivan. Manda aí, Vavá. Moro na rosa, ia, ia. Nunca mori na cidade. Vou puxar na pra mulher. Já vai me ajudar. Moro na rosa, moro na rosa, ia, ia. Porque a mulher é a sua. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. O Nassô tá envergonhado. O Nassô quer até chorar. Mas ele quer um carinho do nosso amigo Vavá. Vem aqui, Vavá. Vem aqui, meu Vavazinho. Vem aqui, meu Vavazinho. Vem aqui, Vavá Lixeiro. Maquiar o Nassôzinho. Vavá Lixeiro. Obrigado, Vavá. E nós? A Catarina sabe alguma coisa desse negócio. Vamos lá. De Santa Catarina, nossa. Celso e Ivan, nova dupla do Samba. Vai? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, um, dois, treze. Meu Deus do céu. Que crime. É o crime da mala contra o Samba Nacional. Vamos lá, mais uns dois, três, já tá bom. Menos, né? Anos de treino. É. Cordulf, ele não é da Líbia. Não, né? Não. Corruf.